Você me liga às 19 horas Não muda suas mentiras, toda sexta é o mesmo assunto Já tá ficando chato, intolerante Já que você vai trabalhar, eu vou fazer hora extra no bar Quem sabe lá, a gente possa se encontrar Já que você vai trabalhar, eu vou fazer hora extra no bar Quem sabe lá, a gente possa se encontrar Oh, e desfrutar suas mentiras Oh, você não vai me cobrar Oh, a nossa história que termina Oh, nem o troco sair por cima Não muda suas mentiras, toda sexta é o mesmo assunto Já tá ficando chato, intolerante Já que você vai trabalhar, eu vou fazer hora extra no bar Quem sabe lá, a gente possa se encontrar Já que você vai trabalhar, eu vou fazer hora extra no bar Quem sabe lá, a gente possa se encontrar Oh, e desfrutar suas mentiras Oh, você não vai me cobrar Oh, a nossa história que termina Oh, dei o troco sair por cima Te dei todo o meu amor Mas você não vai me cobrar Mas você não deu o meu amor E agora Diz que tá sozinha e me liga toda hora Agora chora, pois nunca mais vou te entregar meu coração Você me usou, fui um brinquedo em suas mãos Mas vou te dizer No Facebook não vou mais seguir Não me importa o que faça O que deixa de fazer Não curto mais você Não vou te deletar, te excluir da minha vida Não vou mais seguir Suas postagens não vou mais comentar Na sua linha do tempo não vou mais escrever Dizendo que te amo e que não vivo sem você Te dei todo o meu amor Mas você não deu o meu amor E agora Diz que tá sozinha e me liga toda hora Agora chora, pois nunca mais vou te entregar meu coração Você me usou, fui um brinquedo em suas mãos Mas vou te dizer No Facebook não vou mais seguir Não me importa o que faça O que deixa de fazer Não curto mais você Vou te deletar, te excluir da minha vida Não vou mais seguir Suas postagens não vou mais comentar Na sua linha do tempo não vou mais escrever Dizendo que te amo e que não vivo sem você Eu não curto mais você Eu não curto mais você Vou te deletar, te excluir da minha vida Não vou mais seguir Suas postagens não vou mais comentar Na sua linha do tempo não vou mais escrever Dizendo que te amo e que não vivo sem você Dizendo que te amo e que não vivo sem você Vem que tem, vem que tem, vem que tem, vem que tem Vem você também, vem que tem, vem que tem, vem que tem, vem que tem Vem você também, vem que tem, vem que tem, vem que tem, vem que tem Vem você também Aumente o som aí, o pancadão vai começar Chama a loreia morena e começa a arrochar Tamo junto e misturado, na mesma sintonia Com nós não tem estresse, é só alegria Se você quer curtição, vem que tem Desta aí a zaração, vem que tem Se você tá sem ninguém, vem que tem Vem você também, vem que tem Vem que tem, vem que tem, vem que tem Vem você também, vem que tem Aumente o som aí, o pancadão vai começar Chama a loreia morena e começa a arrochar Tamo junto e misturado, na mesma sintonia Com nós não tem estresse, é só alegria Se você quer curtição, vem que tem Desta aí a zaração, vem que tem Se você tá sem ninguém, vem que tem E você também, vem que tem Vem que tem, 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 vem que tem Parece até um sonho, mas estou contigo, veja só Precisava de um sonho, não tem Precisava de um alguém assim como você Pra me tornar melhor do que eu era Que eu fui Não importa tudo o que passou, ficou pra trás Não há nada nesse mundo que me faça tão feliz Como você me faz Como você me faz Hoje eu lembrando o passado Vejo quanto a minha vida mudou Por você está sempre ao meu lado Descobri que na vida tem que dar valor a quem te ama A quem te quer ver Por você eu mudei meus caminhos O meu jeito de ser e também de pensar Tudo aquilo que é escuro Hoje eu posso dizer que consigo enxergar Eu sei bem o porquê Todo amor pode transformar Não me importa tudo o que passou, ficou pra trás Não há nada nesse mundo Não há nada nesse mundo que me faça tão feliz Não há nada nesse mundo que me faça tão feliz Como você me faz Como você me faz Hoje eu lembrando o passado Vejo quanto a minha vida mudou Por você está sempre ao meu lado Descobri que na vida tem que dar valor a quem te ama A quem te quer ver Por você eu mudei meus caminhos O meu jeito de ser e também de pensar Tudo aquilo que era escuro Hoje eu posso dizer que consigo enxergar Eu sei bem o porquê Hoje eu lembrando o passado Vejo quanto a minha vida mudou Por você está sempre ao meu lado Descobri que na vida tem que dar valor a quem te ama A quem te quer ver Por você eu mudei meus caminhos O meu jeito de ser e também de pensar Tudo aquilo que era escuro Hoje eu posso dizer que consigo enxergar Eu sei bem o porquê Todo amor pode transformar Todo amor pode transformar Todo amor pode transformar Eu sei bem o porquê 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 Agora arrepende Agora arrepende Não me peço perdão Mas não vou dar ouvidos A sua explicação Foi você bem o porquê Foi você quem fez assim Agora vai sentir na pele Tudo que eu senti Se me procurar Eu sei bem o porquê Foi você bem o porquê Foi você quem disse adeus E o problema é seu Eu sei bem o porquê Eu sei bem o porquê Eu te falei Pra ter um pouco mais de paciência E pensar direito pra depois Não sofri com a minha ausência Mas você Recebi da mão Quis me escutar E com outro alguém Foi se aventurar Me deixou Agora arrepende Não me peço perdão Mas não vou dar ouvidos A sua explicação Foi você quem fez assim Agora vai sentir na pele Tudo que eu senti Se me procurar Eu não tô nem aí Foi você quem disse adeus Agora arrepende Não me peço perdão Mas não vou dar ouvidos A sua explicação Foi você quem fez assim Agora vai sentir na pele Tudo que eu senti Se me procurar Eu não tô nem aí Foi você quem disse adeus Agora arrepende Não me peço perdão Mas não vou dar ouvidos A sua explicação Foi você quem fez assim Agora arrepende Agora arrepende Na pele Tudo que eu senti Se me procurar Eu não tô nem aí Foi você quem disse adeus E o problema é seu Quando deita em nossa cama Tenho as lembranças de você Me agarro ao travesseiro E não consigo te esquecer Sinto a sua presença E o seu toque doce em mim Sinto um arrepio na pele E a sua voz dizendo assim Te amo Te amo mais que tudo Meu amor Como eu queria estar contigo Vem me tirar essa dor Orgulho O teu orgulho Que me machuca demais Pois você é minha vida Vem trazer a minha paz Quando deito em nossa cama Em as lembranças de você Me agarro ao travesseiro E não consigo te esquecer Sinto a sua presença E o seu toque doce em mim Sinto um arrepio na pele E a sua voz E a sua voz dizendo assim Te amo Te amo mais que tudo Meu amor Como eu queria estar contigo Vem me tirar essa dor Orgulho O teu orgulho Que me machuca demais Pois você é minha vida Vem trazer a minha paz Te amo Te amo Te amo mais que tudo Meu amor Como eu queria estar contigo Vem me tirar essa dor Orgulho O teu orgulho O teu orgulho Que me machuca demais Pois você é minha vida Vem trazer a minha paz Pois você é minha vida Vem trazer a minha paz É paixão demais Série Leite Já cansei de perder o meu tempo contigo Quando eu me aproximo Você me ignora Finge não me ver Eu finjo que acredito Mas pra mim já chega Já passou Outra hora De tirar você Do coração Tudo que eu pude Eu fiz pra te convencer E mostrar como é grande Meu amor por você Mas você não diz nada Nem sim ou não Fiz até serenada Em frente ao seu portão Em frente ao seu portão De hoje em diante Eu não vou te procurar Vou levar minha vida Do jeito que dá Se a vontade Te tiro do meu coração E outra vez Não irei viver Outra ilusão Já segui o seu caminho Vou seguir o meu Tirar do pensamento O sorriso teu E do coração A solidão que mata Vou ali tomar Umas doses de cachaça Pra esquecer Aquela ingrata Pra esquecer Aquela ingrata Tudo que eu pude Eu fiz pra te convencer E mostrar como é grande Meu amor por você Mas você não diz nada Nem sim ou não Fiz até serenada Em frente ao seu portão Em frente ao seu portão De hoje em diante Eu não vou te procurar Vou levar minha vida Do jeito que dá Se a vontade Te tiro do meu coração E outra vez Não irei viver Outra ilusão Outra ilusão Já segui o seu caminho Eu vou seguir o meu Tirar do pensamento O sorriso teu E do coração A solidão que mata Vou ali tomar Umas novas de cachaça Pra esquecer Aquela ingrata Pra esquecer Aquela ingrata Pra esquecer Aquela ingrata A solidão que mata A solidão que mata A solidão que mata Tô na balada, toda desanimada Estava quieta no canto, nem queria conversar Vou dar um jeito pra sair dessa sofrência Eu dei catuaba pra ela e vejo a procedência A minha amiga fica louca como toma catuaba Ela perde o controle e desce até o chão Quer beijar na boca, fazer sacanagem Ela perde o controle e não liga pra nada É assim a minha amiga quando toma catuaba Minha amiga fica louca quando toma catuaba Ela perde o controle e desce até o chão Quer beijar na boca, fazer sacanagem Ela perde o controle e não liga pra nada É assim a minha amiga quando toma catuaba Chegou na balada, toda desanimada Estava quieta no canto, nem queria conversar Vou dar um jeito pra sair dessa sofrência Eu dei catuaba pra ela e vejo a procedência A minha amiga fica louca como toma catuaba Ela perde o controle e desce até o chão Quer beijar na boca, fazer sacanagem Ela perde o controle e não liga pra nada É assim a minha amiga quando toma catuaba A minha amiga fica louca como toma catuaba Ela perde o controle e desce até o chão Quer beijar na boca, fazer sacanagem Ela perde o controle e não liga pra nada É assim a minha amiga quando toma catuaba Quer beijar na boca, fazer sacanagem Ela perde o controle e não liga pra nada É paixão demais! Série Leite, confio pra você! Já cansei de perder o meu tempo contigo Quando eu me aproximo você me ignora Finge não me ver, eu finjo que acredito Mas pra mim já chega, já passou outra hora De tirar você do coração Tudo que eu pude eu fiz pra te convencer E mostrar como é grande o meu amor por você Mas você não diz nada, nem sim ou não Fiz até serenado em frente ao seu portão Em frente ao seu portão De hoje em diante eu não vou te procurar Vou levar minha vida do jeito que dá Sinto um tarde e te tiro do meu coração E outra vez não irei viver outra ilusão Outra ilusão Outra ilusão Já segui o seu caminho, vou seguir o meu Tirar do pensamento o sorriso teu E do coração a solidão que mata Vou ali tomar umas doses de cachaça Pra esquecer aquela ingrata Tudo que eu pude eu fiz pra te convencer E mostrar como é grande o meu amor por você Mas você não diz nada, nem sim ou não Fiz até serenado em frente ao seu portão Em frente ao seu portão De hoje em diante eu não vou te procurar Vou levar minha vida do jeito que dá Sinto um tarde e te tiro do meu coração E outra vez não irei viver outra ilusão Outra ilusão Já segui o seu caminho, vou seguir o meu Tirar do pensamento o sorriso teu E do coração a solidão que mata Vou ali tomar umas doses de cachaça Pra esquecer Pra esquecer Chegou o fim de semana, não vou ficar de bombeira Vou convidar a galera pra mostrar a noite inteira Ao som de sol e um beijo Na balada é curtição Quero ver você dançar Vai arrochando até o chão Você que está num canto Só pensando em compromisso Deixa disso Vem a tomar um escobis Vem a tomar um escobis E eu fiz Toma um escobis E caia na zoeira Meu amigo, deixa disso Eu fiz Toma um escobis Toma um escobis E caia na zoeira Meu amigo Deixa disso É série leite ao vivo Chegou o fim de semana, não vou ficar de bobeira Vou convidar a galera pra arrochar a noite inteira Ao som de série leite, na balada é curtição Quero ver você dançar, vai arrochando até o chão Já sei que está no canto, só pensando em compromisso Deixa disso, venha tomar um escopo, eu disse Toma um escopo, toma um escopo, e caia na zoeira Meu amigo, deixa de ser, eu disse Toma um escopo, toma um escopo, e caia na zoeira Meu amigo, deixa de ser, eu disse Toma um escopo, toma um escopo, e caia na zoeira Meu amigo, deixa de ser, eu disse Toma um escolhido, toma um escolhido Que caia na zoeira, meu amigo, deixa disso Que caia na zoeira, meu amigo, deixa disso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto